Alô amiga, alô amigo, fiquei muito contente com a notícia que tive a respeito do secretário de Cultura Juan Lira e sua intenção de revitalizar, de colocar para funcionar de novo, dar um banho de loja, de arrumar a estação da Leopoldina. É, já está procurando parceiros, patrocinadores para essa mega reforma e que lá volte a ser não só um lugar de ida e vinda de trens, que a gente quer tanto, mas também que ocupe lá o espaço do Museu do Trem, atividades culturais, enfim, um lugar tão bonito e com tanto espaço e com tanta história, não pode ficar largado, caindo aos pedaços literalmente, como está a estação Leopoldina. E outros lugares mais, que seja a primeira de muitas iniciativas para que se mexa nesse acervo, nesse patrimônio cultural do Rio de Janeiro, abandonado em sua grande maioria. Tenho esperança, Museu da Quinta, Estação da Leopoldina, tudo funcionando bem, como é a vocação do Rio, a vocação de atração de turismo e de cultura. E está falado.